Câmera UC não conecta no Wi-Fi, gente. Eu vou tentar ajudar vocês, tá? Já deve ser o quinto vídeo que eu faço tentando ajudar vocês a conectar no Wi-Fi, mas olha só, a gente não vai desistir, a gente não vai parar, tá bom? Eu vi muitos comentários de vocês aí dizendo que a rede GW não aparece, que conectou algumas vezes e depois parou de conectar, então eu vou tentar te ensinar um jeito que é uma conexão inteligente. Leve a sua câmera pra perto do seu roteador. Ah, mas eu não consigo ficar pertinho, tá? Mas então vai o mais próximo que você conseguir. A tua senha Wi-Fi, ela não pode ter caracteres, tipo asterisco, jogo da velha, mais, menos, esse tipo de coisa não, que ela não vai conseguir ler. Essa câmera aqui não conecta no 5G, porque essas câmeras aqui tem vários app, tem umas que é exatamente igual a essa, mas é o app ICSI. E essa daqui não, essa é o app UC. Quando você vai comprar, eles te dão duas opções pra você escolher, se é o ICSI ou UC. Essa daqui é o UC. Vocês têm que ativar a localização. Se vocês não ativarem a localização do seu celular, ela não consegue achar a rede GW, ela não consegue se conectar. Tem que ativar a localização enquanto tá fazendo a configuração. Vocês vão desligar os dados móveis de vocês. Eu vou fazer a conexão em dois celulares diferentes, que é pra vocês verem como que vai agir em um e como que vai ser em outro. Por quê? Esse Moto G5 Plus aqui, ele é antigo pra caramba, não tem atualização. Então o app vai aparecer diferente nesse aqui. No meu Galaxy S20, que é esse da Samsung que eu tô gravando aqui, já aparece de uma outra forma que a gente vai fazer a conexão também. Se a câmera de vocês não estiver fazendo o bip, não tem como fazer a configuração. Ela tem que bipar. Se ela não estiver assim, vocês não vão conseguir conectar. Se ela não estiver fazendo esse bip, quando você aperta o botão aqui, ó, que tem dentro dela, eu ensino no final do vídeo vocês a fazerem esse contato manualmente. Vocês vão abrir a tua câmera, eu ensino passo a passo em outro vídeo. Aqui a gente vai clicar em configurações. Vamos clicar em rede de internet. Vamos clicar em Wi-Fi. A gente vai descer aqui embaixo. Rede salvas. Vamos clicar. Tá vendo que aqui em rede salvas apareceu salvas por Wi-Fi. Tá vendo? A gente vai excluir essa daqui. Tá vendo que essa daqui é minha rede corujinha, que é minha internet, que é salva aqui. Mas eu vou clicar aqui, ó. GWPS. Vou esquecer ela. Tá? Esqueci. Beleza. Beleza. Vocês têm que ter cuidado pra não tirar, se vocês tiverem, outra câmera, pra vocês não excluir outras câmeras que já estão aí, tá? Ó. Vamos esquecer de novo, que eu não sei porque que não sumiu daqui e agora sumiu, tá? Tive que clicar duas vezes. Vamos sair daqui, que a gente já fez isso. Então, a gente já tirou a rede GW daqui. Agora a gente vai voltar aqui de novo. Vamos clicar em rede de internet. Tá? Vocês estão vendo que aqui eu tô na minha rede corujinha. Certo? Que ela é 5G. Eu vou clicar nesse cadeado aqui do lado e vou clicar em esquecer. Por quê? Essa câmera não conecta no 5G. Ela vai esquecer e vai conectar na minha rede corujinha automaticamente, que não é a 5G. Se a sua não conectar automaticamente, você vai fazer manualmente conectando aqui. Você vai arrastar aqui, ó. Você vai clicar em dados móveis. Cadê? Aqui, eu tô sem cartão de memória, mas vocês vão clicar nos seus dados móveis e vocês vão desligar os seus dados móveis. Depois vocês podem ligar, não tem problema. Depois vocês podem entrar também no 5G, não tem problema nenhum. A gente só vai fazer essas coisas durante a configuração da câmera. Vocês vão vir aqui em localização e você vai ativar a localização. Tem tempo. Não é pra vocês ficarem, ai, como é que eu faço isso? Não. Vocês ativou, já fez tudo isso, vocês vão diretão, não vão parar. Porque essa câmera tem tempo pra fazer a ativação dela. Se vocês ficarem demorando, vocês não vão conseguir, tá? Porque aí ela, se caso acontecer de vocês demorar e não conseguir, vocês vão apertar esse botão de reset tudo de novo, tá legal? Ó, vem aqui. Vou tirar o cartão de memória daqui dela. Se o seu tiver aí, tu tira também. Esse botão aqui, você vai pressionar ele até ela apitar. Ó, pressionei. Pronto. Apitou, solta. Deixa ela ir fazendo a calibração dela. Não sai correndo pra tentar conectar, não. Não adianta fazer isso aqui e já sair correndo pra conectar, que não vai, tá? Você tem que esperar ela fazer todo o processo de calibração dela. E só quando ela começar a apitar, é que a gente vai pras configurações, pra instalação. Então, terminou, você vai clicar aqui na tua câmera, you see. Reparem, que como eu excluí minha câmera, parece que o dispositivo está desconectado. Então, o que eu vou fazer? Eu não posso deixar isso aqui assim, entendeu? Eu venho aqui nesses três pontinhos, venho em configurações e vou clicar em excluir câmera. Vamos confirmar e pronto. Ela fica assim. Se caso você tiver outras câmeras aqui, você vai clicar nesse maisinho aqui, ó. Mas, no caso, a gente não vai fazer por ali, porque só tem uma câmera que a gente vai adicionar agora, né? Então, você vai vir aqui em adicionar. Vai botar aqui, ó. Não há código QR, adicionar manualmente. Você vai clicar Wi-Fi, câmera Wi-Fi. Vai clicar nesse checkozinho aqui. Vamos clicar em próximo. Adicionar via Wi-Fi. Tá aparecendo a minha rede, já. Tudo certinho. Mas, se a sua não estiver aparecendo, você vai clicar nessa setinha e vai procurar a tua rede. No caso, a minha é essa corujinha. Tá certo. Aqui, vocês vão colocar a tua senha. Vocês têm que ter certeza que a tua senha tá certa. Você clica nesse olhinho que ela vai te mostrar se tá certo ou não. Colocou tua senha, você vai clicar aqui em próximo. Espera. Aqui, ela já te mostra que é o IP da tua câmera. Ela te mostra sozinha. Então, você vai clicar aqui em mais. Deixa ela fazer esse processo. Não saia daí. Ela vai sozinha fazer as configurações. Você não precisa fazer nada mais. Vocês estão vendo que o processo pra fazer aqui vai ser desse jeito, né? Mas, no outro, vai ser diferente. No outro, o celular. Tá bom? Então, vai ser por QR Code que eu vou ensinar vocês a conectar. Porque esse aqui é um Moto G, né? E esse que eu tô filmando é um Samsung. Mas, eu tô falando com vocês pra vocês verem o tempo que demora pra conectar. Ó, já conseguiu. Tá vendo? Não precisou fazer mais nada. Vocês têm que ter certeza. Porque, às vezes, quando vocês vão configurar a senha de vocês, vocês colocam mais maiúsculo ou, sei lá, um C minúsculo. Então, vocês têm que ver se realmente tá certa. Porque, às vezes, não conecta porque a tua senha está errada. Entendeu? Então, não vai. Aqui, no caso, é a minha câmera já dizendo que já conectou. Tá? E ela tirou foto do que aconteceu na tela. Aqui, você vai botar o que você quer. Corredor. Tá? Eu sempre coloco isso. E, beleza. Você bota aqui o nome que você quer. Casa, loja, animal, confirmar. Beleza. Vamos confirmar aqui. Aqui é a nuvem querendo que você compre coisas. Você não precisa. Você não é obrigado a comprar nada. Você pode comprar o seu cartão de memória e colocar lá. Então, você clica aqui, ó. Em voltar. E pronto. Aí, a câmera já está funcionando. Tá vendo? Vou clicar aqui. E ela já abre aí, ó. Então, aqui, a gente já adicionou com muito sucesso. Agora, a gente vai fazer isso na outra câmera. Vocês podem ver que eu conectei aqui, né? Mas, agora, a gente vai fazer no celular da Samsung, que vai ser diferente. A qualidade vai cair, né? Porque eu mudei de celular, mas tudo bem. O importante é a gente conseguir conectar, né? Vamos lá. Ela está conectada, né? Agora, nesse que eu estou gravando aqui. Mas, olha só o que a gente vai fazer. Vamos vir aqui. Igual a gente fez no outro, só que como esse é um Samsung, vai ser diferente, né? Ó, vamos em configurações. Vamos clicar em conexões. Aqui, a gente vai clicar em Wi-Fi. Aqui, a gente vai clicar desse ladinho aqui, ó. E a gente vai em configurações avançadas. Aqui, ó. Gerenciar redes. Você vai procurar aqui a rede GW, aqui, ó. GWAP, que é essa daqui da minha câmera, tá vendo? Você vai clicar nela. E aqui, você vai clicar em esquecer, tá? Clicou aqui em esquecer, ela vai apagar, ó. Pronto. Agora, ela não está. Essa aqui, G+, é de outra coisa. Mas, a rede GW mesmo, a gente já esqueceu ela. Beleza. Vamos voltar. Já foi. Agora, a gente vai baixar aqui, né? Vamos ligar, desativar aqui os dados móveis. Ativar o local. No caso, o meu já está ativado. Agora, a gente sai daqui. Agora, a gente vai vir aqui na nossa câmera. E vamos apertar o botão de reset. Ó. Pressionou. Pronto. Foi. Gente, não importa que ela esteja conectada em outro celular e você queira fazer a configuração num outro. Não tem problema. É só você excluir. Você tem que apertar aqui o botão de reset. Entendeu? Apertando o botão de reset, ela reseta, ela zera. Ela volta para o estado tipo que ela saiu da loja. Praticamente. Então, vamos esperar aí ela fazer a calibração. Como eu estou te falando, não adianta correr para lá para fazer a configuração, que não dá certo. Você tem que esperar ela fazer todo esse processo aí, que é o modo Bip, que ela entra. Tá? Ela fazendo isso aí, a gente já pode vir aqui para o app da UC. Cadê que eu não sei nem onde tá? Pronto. Só quando ela começa a fazer isso que a gente pode entrar no app, tá bom? Aqui vai funcionar da mesma coisa. Vocês estão vendo que se fosse, se vocês tivessem outra câmera aqui, vocês clicariam aqui em adicionar. Mas a gente não tem, então a gente vai clicar aqui. Não há código QR adicionar manualmente. Câmera Wi-Fi, tá vendo? Vamos clicar aqui, vamos clicar nesse aqui e vamos clicar em próximo. Aqui a gente vai clicar em adicionar via Wi-Fi. Aqui está minha senha, mas eu vou apagar minha senha e vou botar de novo o que eu quero mostrar para vocês que vai funcionar. Aqui você vai clicar, se não aparecer sua rede corujinha, você vai procurar ela aqui. Sua rede corujinha, sua rede. Você vai procurar ela aqui e vai botar, não pode ser 5G. Vou clicar aqui na minha. Aqui já tem já minha senha salva, mas vocês podem escrever a senha de vocês. Vocês clicam no olhinho para ter certeza que tua senha está certa. Se não tiver certa, não vai conectar. Só para lembrar vocês. Aqui a gente vai clicar em próximo. Não consegue encontrar o Wi-Fi começando com GW? Clica aqui. Aqui a gente vai em adição inteligente. Clicamos. Aqui tem um som. Está vendo? Se você deixa esse som ativo, vira a tua câmera. Olha só como que eu vou fazer. Deixa eu ver se tem como. Não, não tem como. Infelizmente, vocês não vão conseguir ver. Mas olha só. Está vendo? Quando ela faz esse dindom, significa que ela conectou. Então, você não vai fazer mais nada. Você vai deixar aí, ó. Tá? Ela se conectar. Não vou cortar o vídeo, que é para vocês verem como que funciona. É chato esse barulho. É irritante. Mas eu sempre deixo, porque eu acho que pode dar alguma interferência se eu conectar. Se eu desconectar. Aí, ó. Vocês viram como foi, gente? Eu não fiz nada. Tá? Então, aqui, ó. Beleza. Conectou. Não cortei o vídeo, que é para vocês verem como que é o processo. Aqui você vai escrever o que você quer. Eu vou botar aqui casa. Vou clicar em confirmar. Aqui é a nuvem querendo te vender pacote de nuvem. Eu te aconselho a botar cartão de memória, porque você vai economizar. Você vira aqui, ó. Sai daí. E aqui, pronto. Aqui já está a minha câmera. Tá? Olha aí, ó. Aí. Beleza? Aqui sou eu, ó. Viu? E é isso aí, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Essa forma inteligente é a forma mais fácil que tem para conectar. Mas, dessa forma, não vai conectar em todos. Porque vocês viram que o Moto G5 Plus, ela foi de outra forma. Mas, aqui, foi muito rápido no estalar de dedos. Então, é isso. Não tem mais o que falar. Não tem mais o que fazer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe um joinha, porque só assim eu sei que vocês gostaram do vídeo. Escreve nos comentários se vocês conseguiram ou não. Porque aí eu posso tentar um outro jeito para tentar ajudar vocês. Porque aqui é isso, gente. Vocês deixam aí nos comentários. Eu tento vir ajudar vocês. Vocês sabem que aqui no meu canal tem vídeo de tudo. Porque eu sou uma dona de casa que vim inventando um monte de coisa. Não sou profissional em nada. Mas, eu tento ajudar vocês, tá bom? E, Wagner, eu vi seus comentários de manhã. Obrigada pelo carinho, viu? Um beijo para o Ceará. Então, é isso, gente. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!